Oi gente, tudo bem? O vídeo de hoje é um vídeo muito especial, que é o vídeo que eu vou colocar pra vocês imagens do ultrassom que a gente fez na semana passada e também imagens do chá revelação que a gente fez ontem com alguns amigos aqui. A gente teve participação da família via FaceTime, porque nem a minha família e a família do Steve moram aqui, a minha mora no Brasil e a dele mora em Michigan, que é um outro estado aqui dos Estados Unidos e a gente estava muito animado, eu vou contar um pouquinho pra vocês da experiência com o ultrassom e da experiência com o chá revelação eu tenho um vídeo aqui do dia que a gente foi e o Steve estava muito animado, eu também estava muito animada porque por mais que eu saiba que eu tô grávida, é muito diferente você saber que tá grávida e você ver o que tá dentro de você, sabe? Eu vou colocar o vídeo dele agora, que a gente tava no carro, a gente tinha acabado de chegar no shopping, eu fiz num shopping porque pelo hospital são só com 20 semanas e a gente queria fazer antes, né? pra não ter que esperar 20 semanas pra fazer o primeiro ultrassom mas normalmente aqui eles fazem só com 20 semanas então a gente chegou no shopping e eu gravei esse vídeo rapidinho pra saber como ele tava se sentindo, qual era a expectativa dele E tá animado pro ultrassom? Aham E você vai conseguir não olhar o papel? Não sei Eu espero que sim Ou você me mata Ou eu posso olhar isso ou não, falar pra você Eu vou esconder o papel, você não vai achar Ai, tá bom Eu acho que sim, então eu vou conseguir Vai E aí a gente fez o ultrassom Eu tenho algumas imagens aqui E eu tenho também o vídeo Então eu vou colocar pra você as imagens E depois eu vou colocar o vídeo do bebê Quando eu vi Quando começou o ultrassom Que eu vi pela primeira vez, assim O bebê na imagem 2D Eu Eu fiquei assustada Tipo Nossa, realmente tem um pequeno ser humano Dentro de mim É algo muito surreal Porque Eu já tinha escutado o coraçãozinho Na consulta Na última consulta que eu fui Na penúltima também eu tinha escutado E Mas eu não tinha visto, sabe Tipo Porque no Brasil costuma se fazer o ultrassom logo no comecinho Aqui não Aqui a gente só faz com 20 semanas Então tipo Com 14 semanas eu fiz esse ultrassom E eu fiquei tipo Meu Deus Tem realmente um bebê dentro de mim Ele tá se mexendo Sabe, tipo Tem a mãozinha E eu vi a mãozinha assim Mexendo E os dedinhos E as perninhas E os pezinhos E as pernas se mexendo o tempo todo E eu ficava Mas eu não consigo sentir Tipo Tá mexendo muito E eu não consigo sentir Como? Não faz sentido na minha cabeça Mas é porque ainda é muito pequeno E normalmente a gente começa a sentir A partir da 18ª semana Então daqui a pouco Então daqui a pouco eu vou começar a sentir Mas ainda não consigo sentir nada Mas ver Aquela imagem Tipo Eu ficava assim Boba Eu não conseguia nem falar Sabe? Steve também ficava olhando E aí ele falava Ai Olha Olha a mãozinha Olha o pezinho Paz de primeira viagem Então a gente assim Não sabia muito o que esperar Do ultrassom Sabe? Eu achei que por estar com 14 semanas ainda Não ia dar pra ver quase nada direito Mas dá pra ver tudo Tudo E aí foi pro ultrassom 3D Onde mostra, né? Tipo O rostinho Assim Não dá pra ver perfeitamente ainda Porque ainda tem muito líquido E meio que se mistura muito com o bebê Porque ele ainda é muito pequeno Mas A gente vendo assim A imagem do bebê E do rostinho E da perninha E a mãozinha Sempre no rosto Sempre escondendo o rosto Foi assim Algo Que eu não sei nem explicar Qual foi O sentimento Que eu tive E aí a gente pediu Pro médico Geralmente não é médico Que faz ultrassom, né? É um técnico de ultrassom Mas nesse caso Ele é médico E Não é o meu médico Mas ele é médico E aí eu pedi pra ele Escrever Num papel E colocar dentro do envelope Então ele me entregou Quatro envelopes Esse envelope roxinho Que foi o envelope Que eu entreguei pra ele Com um papel dentro E aí Foi aqui que ele escreveu O sexo do bebê Que eu vou deixar pra vocês Descobrirem no final do vídeo Quem me segue no Instagram Já sabe Quem não me segue Vai saber daqui a pouquinho Ele me entregou Esse outro envelope Com um X E ele falou Não abre Porque esse eu sabia Que eu não podia abrir Porque eu ia entregar Pra minha amiga Esse aqui É a foto Escrito It's a girl Ou it's a boy Então eu não podia abrir também Então eu poderia entregar Esses dois pra minha amiga Mas eu entreguei só esse E ele me entregou Esse outro envelope Onde tem os ultrassons Tem as imagens Que eu coloquei Pra vocês na tela Tem as imagens 3D Tem as imagens 2D Essa aqui é uma imagem 3D Por exemplo E 2D é aquela tradicional Né E além disso Ele me entregou Dois CDs Um deles é com O vídeo Com o ultrassom inteiro De tudo Todo o tempo Que ele ficou fazendo O ultrassom Ele grava E coloca num CD Que são as imagens Que eu coloquei pra vocês E esse outro CD É das fotos Então as mesmas fotos Que tem Impressas Ele também entrega Nesse CD A gente fez A opção de ultrassom 3D e 4D Que fala o gênero Do bebê Tem várias outras opções Nessa opção A gente pagou 100 dólares Tem de 50 De 70 De 80 De 100 De 130 De 150 Tem vários Mas a gente queria O 3D Então a gente pagou Um pouquinho mais Pagou 100 dólares Pra poder ter Essas imagens O ideal É fazer o 3D Com 36 semanas Que o bebê Já tá todo formadinho Que você consegue Ver perfeitamente O rostinho do bebê É incrível É muito legal Mas enfim Então esse foi o dia Que a gente foi fazer O ultrassom A gente foi numa terça-feira E foi um dia Muito especial Porque eu pude ver Que realmente Tem um bebezinho Dentro de mim E aí eu entreguei Esse envelope Pra minha amiga Na própria terça-feira Acabei de chegar Aqui na casa Da minha amiga Ela não tá em casa Então eu vou deixar Na garagem E eu trouxe aqui O balãozinho Com azul e rosa E dentro De esse envelope Está A resposta Que todos queremos Ser menino ou menina Eu pedi pro médico Escrever aqui Num papelzinho Eu levei o envelope E o papel Ele escreveu E tá lacradinho Eu não abri Foi difícil Mas eu não abri Então coloquei Dentro de uma sacolinha De Valentine's Day Que era o que eu tinha Dentro do carro E vou deixar aqui Na casa dela Ontem Que foi domingo A gente fez o chá Revelação E a minha amiga Trouxe o balão O balão preto Pra gente poder Estourar E lá dentro Ia ter papel azul Ou rosa Então eu fiz Um bolo Fiz uns Uns petiscos Assim Nada demais Era só pra Pra poucos amigos E a gente não colocou cor No bolo Porque como eu não sabia Se era menino ou menina Eu tava muito ansiosa Pra saber Mas eu não sabia Então o bolo Foi normal Foi azul e rosa E o balão É que realmente Fez a revelação E eu tinha Certeza Absoluta Eu tinha certeza Absoluta Que é um menino E o Steve Tinha certeza Absoluta Que era menina Mas no sábado Um dia antes Da revelação Ele virou pra mim E falou Eu quero muito menina Mas Eu sei que é menino Eu falei Por que você mudou de ideia? Aí ele Ah Não sei Mas Eu sinto que é menino E aí agora Eu vou deixar com vocês O vídeo Deixar a revelação Assim Só pra eu explicar antes Eu tenho medo de balão Tá? Eu tenho muito medo de balão E Eu tava com medo De estourar o balão E o Steve Tava com medo Porque eu tava com a faca na mão Ele tava com medo De eu cortar a mão dele Porque eu não queria fazer assim Eu queria fazer Assim Porque o balão Não tava totalmente cheio Então Se eu fizesse assim Talvez ele furasse Mas não estourasse Então eu tinha que fazer assim Pra o balão estourar E o papel voar Que foi exatamente O que aconteceu E eu demorei Pra Raciocinar O que que era Porque o papel parecia branco 5 4 3 2 1 Go Então ele machucou a mão Don't Poke it Não, não, não Poke it It's intense Ah, não Não, não Poke it Um, dois, três E Menina It's a girl Eu não consigo fazer Eu não consigo fazer Então como vocês puderam ver É uma menina É uma menina Steve tava certo o tempo todo Ele Sempre quis menina Sempre falou que era menina E aí um dia antes Ele mudou de ideia E falou que era menino Mas não É uma menina E é isso então Teremos uma menininha O nome Eu ainda não vou falar o nome Porque a gente ainda tá Né Batendo o martelo no nome Porque eu quero uma coisa Ele quer outra O primeiro nome a gente já sabe Mas a gente ainda tá Negociando O nome do meio Porque aqui é comum Que tenha dois nomes Tipo O Steve Meu marido Chama Steve Christopher Hackett Então tipo Tem dois primeiros nomes Dois É Dois nomes Normais Não exatamente nomes compostos Mas dois nomes normais E um sobrenome E eu queria muito colocar O meu sobrenome Como o nome do meio Mas ele falou que não Porque não pode Porque aí eu vou querer Colocar em todos os filhos O mesmo Nome do meio Que é o meu sobrenome Leal Ele falou Não Não é assim que funciona Mas eu ainda quero Que seja assim Então a gente ainda tá Negociando sobre isso E quando a gente decidir Eu conto pra vocês Os nomes Eu vou fazer um vídeo também Com todos os nomes Que a gente Pegou A gente fez uma lista Eu fiz uma lista Ele fez outra E aí a gente chegou A uma conclusão Mais pra menino Porque menina Já tava meio que decidido Sabe A gente chegou A um consenso Muito rápido com menina E é menina Mas eu também Vou falar sobre o nome Que a gente escolheria Se fosse menino E é isso gente Estamos muito felizes Com a nossa baby girl E eu espero que vocês Tenham gostado do vídeo Um beijo E até o próximo vídeo